Olá, estamos começando o programa Nossa Igreja dessa semana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Como é bom estar com você que está em casa, está no trabalho, conferindo mais este episódio. E você que reza junto conosco também. Coloca sempre o coração em oração. Eleve esse louvor ao Nosso Senhor com a oração que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. No episódio de hoje vamos conferir alguns momentos de como foi a Olimpíada Diocesana João Paulo II, que aconteceu em Itobi, no último dia 9 de junho. É muito bonito ver a força e a energia dos jovens. Primeiro valorizando a amizade, valorizando a fraternidade, valorizando a vida e sabendo cuidar da vida. Fazendo esporte é saber cuidar da vida, aonde Deus pode estar presente. Então, parabéns por essa iniciativa e pelos que ficaram aqui, né, de sete mil a manhã até agora. Com certeza, essa vai ser a primeira de muitas Olimpíadas das juventudes da nossa consciência, né? Primeira de muitas, pode ser? Pum! Estamos aqui com o Padre Fernando, nosso assessor do setor de juventude e também o nosso bispo, Dom Eugênio. Nós gostaríamos de saber, Padre Fernando, qual que foi o resultado do seu coração de toda a preparação para essa Olimpíada? Hoje, nesse dia 9 de junho, realizamos aqui na cidade de Tobir a primeira edição das Olimpíadas de um novo setembro. Nós estivemos aqui com mais de 600 jovens de toda a nossa diocese. Foi um dia muito feliz, de fraternidade, de convívio, de conhecimento e de convivência entre os grupos. Acreditamos que essa primeira edição vai ser a primeira de muitas e, com certeza, já aqueceu o coração da nossa juventude para a nossa jornada de cesana, que será no dia 24 de novembro, no SIC, na cidade de São João da Boa Vista. Dom Eugênio, qual que foi a sensação também do seu coração de ver toda essa juventude aqui reunida? Primeiramente, reconhecer que juventude não é futuro da igreja. Juventude é o presente. Esses 600 jovens que estão aqui desde as sete e meia da manhã, começando o dia, celebrando a Eucaristia, fazendo esse encontro eucarístico com o Senhor, é a forma muito concreta de mostrar que eles são igreja e têm a palavra de Deus e a Eucaristia no centro da vida. Então, essa manifestação de juventude reunida e que sabe cuidar da vida, esse é um grande anúncio evangélico, um grande anúncio de vida que a gente pode estar fazendo para todos os jovens da nossa diocese. E como o padre Fernando nos recordou, que esta seja a primeira edição de muitas outras Olimpíadas, somando forças com outras categorias, até de esportes, com toda a manifestação de outras juventudes que pertencem à nossa diocese. Fico muito feliz, nesse meu início de ministério aqui na diocese, de perceber a força da juventude presente nesta igreja, no local de São João do Valente. Que Deus abençoe, que Deus elumine, especialmente a todos os coordenadores, porque exige de cada um uma doação muito concreta. Mas, acredito que todos voltam para casa hoje fortalecidos e agradecidos por essa doação feita ao meio de todos. Nós agradecemos a todos os jovens e esperamos vocês para a nossa jornada de diocese. Vamos conferir também outros destaques que você também encontra nas redes sociais da diocese, no Facebook, no Instagram, assim também como no nosso site diocesesãojão.org.br. No dia 21 de junho, acontecerá o Encontro Diocesano do Terço dos Homens, em Casa Branca, na sua oitava edição. Faça já sua inscrição. O evento acontece no Santuário Nossa Senhora do Desterro, em Casa Branca. E a programação terá início às oito da manhã, com término ao meio-dia e meia. E no domingo, dia 16, começa às oito horas da manhã, a 48ª Marcha da Fé em Tambaú, com uma programação repleta de atividades a partir da meia-noite, seguindo por toda a madrugada, sendo às oito horas da manhã, missa celebrada com o bispo Dom Eugênio Barbosa Martins e a tradicional fala do Beato Donizete, seguida da chuva de rosas. Participe de mais este momento histórico em Nossa Diocese. Caríssimos amigos, dia 16 de junho, domingo, acontece mais uma Marcha da Fé, a 48ª Marcha da Fé em Tambaú. Lembrando bem todo o trabalho, missão e testemunho do Beato Pátrio Donizete, em via já de canonização, momento de fé, de esperança, de compromisso nosso. Ao sairmos do santuário, ali em Tambaú, indo para a igreja de São José, a gente era em Misa Campal, nós vamos dando testemunho da nossa vida de fé e nos comprometendo cada vez mais em viver essa nossa fé, anunciando Jesus ressuscitado. Agradecemos a Deus pela vida, virtudes, missão do Beato Pátrio Donizete em Nossa Região de Tambaú, na Diocese, em Ronda Balbís, mas que ultrapassou as fronteiras, saiu pelo Brasil todo, da terra fora do país. E queremos viver essa Marcha da Fé, a 48ª, agradecendo pelo testemunho do Pátrio Donizete, pedindo a Deus que nós sejamos também hoje com entusiasmo testemunhos da Ressurreição, que essa Marcha da Fé nos impulsione cada vez mais a viver hoje a nossa fé cristã, a ser um testemunho de Jesus ressuscitado, e cada vez mais e melhor, sermos peregrinos desse mundo anunciando o Senhor Jesus. Desejo a todos que participem em Tambaú, cidade de São Paulo, dessa 48ª Marcha da Fé, e que ao mesmo tempo, neste dia 16, domingo, seja uma bela manifestação de fé a todo o nosso povo. Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs da nossa amada Diocese de São João da Boa Vista e todos os devotos do Beato Donizete, o nosso querido Padre Donizete, venho aqui renovar o convite para estarem conosco, participando da 48ª Marcha da Fé, e realizaremos em Tambaú, no dia 16 de junho de 2024. Será um grande momento para agradecermos a Deus, especialmente esse modelo de santidade que Padre Donizete nos deixou com um testemunho qualificado de acolhida, inspirado em Jesus, que sempre acolheu a todos que o procuravam. Padre Donizete estava disponível para acolher, dando a todos a palavra de conforto, a palavra da igreja, a palavra do perdão, a palavra da misericórdia, aquela acolhida que gerava o conforto a todos que buscavam em Deus uma resposta de amor e de carinho. E também uma solidariedade tão grande por todas as obras de assistência que Padre Donizete foi desenvolvendo durante toda a sua vida. Esse testemunho de acolhida de todas as pessoas, especialmente dos mais carentes, dos mais pobres. Estamos celebrando então essa 48ª Marcha da Fé, no dia 16 de junho, em Tambaú. será uma forma de agradecermos a Deus o dom da santidade de Padre Donizete. Venha celebrar conosco, e será um dia pleno de orações, já será antecipado por uma grande vigília, e estaremos também concluindo e celebrando uma solene Eucaristia, agradecendo ao Senhor pela presença de todos os devotos e devotas, todos os peregrinos, para que possamos acentuar e colocar no seu lugar devido este exemplo de santidade que é a acolhida e como a igreja precisa tanto dar esse testemunho hoje para acolher a todos e todas na grande família de Deus. Você é nosso convidado, você é nossa convidada especial para estar conosco neste dia 16 de junho, em Tambaú. Minha bênção a todos e que Deus os acompanhe em todas as suas necessidades e alegrias. Marcha da Fé Marcha da Fé A Escola Diocesana de Teologia para Leigos está com inscrições abertas para o segundo módulo. O início das aulas é dia 28 de julho. Primeiro encontro com o tema Palestina no Tempo de Jesus e Introdução aos Evangelhos com o seminarista Luiz Guilherme. No dia 28 de agosto acontece o segundo encontro com o tema Evangelhos Sinóticos Mateus e Marcos com o professor Guilherme Ribeiro. Dia 22 de setembro, o terceiro encontro com o tema Evangelho Lucas e Atos dos Apóstolos com o padre Joãozinho. No dia 20 de outubro, o quarto encontro com o tema Literatura Joanina com o diácono João Gabriel. E no dia 17 de novembro, o quinto encontro também com a Literatura Joanina e o diácono João Gabriel lecionando. As aulas acontecerão no Instituto Diocesano Coração de Maria em São João da Boa Vista das oito da manhã até as cinco da tarde. Acontecerá também nos dias 22 e 23 de junho o encontro Diocesano de Capacitação da Pastoral da Pessoa Idosa com a assessoria da equipe estadual da Pastoral. Local do encontro é a Casa de Encontros da paróquia Coração de Maria em São João da Boa Vista, no Jardim Santo André. Olá, catequistas da Diocese de São João da Boa Vista. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você. No próximo dia 30 de junho, nós teremos o nosso Encontro Diocesano de Catequistas e você não pode ficar de fora dessa experiência porque eu tenho certeza que vai ajudar muito você no desenvolvimento da sua missão aí na sua paróquia. Quero lembrar que as inscrições neste ano são limitadas e elas vão até o dia 14 de junho. Quero lembrar aqui também os passos para efetivar a sua inscrição. É necessário o preenchimento da ficha, enviá-la e logo em seguida já fazer o PIX de pagamento da sua inscrição na chave PIX que aparece na ficha de inscrição. Para efetivar a sua inscrição é preciso fazer o pagamento. Então, corra, garanta a sua vaga. É possível também entrar num grupo de WhatsApp onde você vai receber as informações do nosso encontro. Então, não deixe para a última hora, você pode ficar de fora. Esperamos por você no nosso Encontro Diocesano de Catequistas, dia 30 de junho, em Casa Branca. Deus abençoe. Muito bem, e no programa Nossa Igreja fica sempre aquele recado para que você possa compartilhar este conteúdo que faz parte do nosso dia a dia, da rotina, da nossa diocese, das nossas pastorais, movimentos e assim alcançarmos muito mais pessoas através deste ato, deste movimento de evangelização. Um grande abraço a você, nosso muito obrigado e até o próximo encontro. Nossa Igreja Nossa Casa Nossa Igreja